O fanatismo religioso e a cegueira fundamentalista fazem com que muitos pais tornem a vida de seus próprios filhos um verdadeiro martírio. Mas o caso que eu vou te contar hoje conseguiu ir mais além, muito mais. Olá meus amores, tudo bem? Eu sou Mirla Prado e eu estou muito feliz por ter vocês aqui em mais um vídeo. Antes de eu ir para o caso de hoje, eu quero fazer aqueles pedidos carinhosos para vocês. Se você ainda não é inscrito nesse canal e se interessa por esse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever. Se você já é e ainda não ativou as notificações, ativa para você não perder nenhum caso sinistro a partir de agora. E se puder, deixa aquele like logo agora no começo do vídeo, porque me ajuda muito a produzir muito mais conteúdo para vocês. Pode ser? Fica aqui toda a minha gratidão logo agora no começo do vídeo. E agora, bora para a história. Em meados de 2016, Cláudia Elisa Hernandes Santos, de 20 anos, conheceu um homem que não foi identificado com quem ela teve um relacionamento amoroso e os dois foram morar juntos. No final de 2017, Cláudia acabou descobrindo que estava grávida e o casal teria ficado muito feliz e empolgado com a novidade. Nove meses depois, em 3 de outubro de 2018, nasceu Areli Naome Proto Hernandes. Segundo as informações que constam na mídia, não fica muito claro se Cláudia continuou a manter o relacionamento com o pai de sua filha. Mas ela deixou claro que durante todo o tempo, o pai de Areli estava presente, amava e cuidava muito da filha. O que dar a entender, Cláudia morava sozinha com a filha em uma casa em San José, localizado na Califórnia, nos Estados Unidos. Infelizmente, não há muitas informações sobre como era a vida da família antes do caso. Mas o que tudo indica, eles eram normais e Areli teve uma vida comum com uma mãe que parecia amar muito. Areli foi descrita como sendo uma criança muito doce e tranquila, mesmo quando ainda era recém-nascida e só chorava quando realmente estava com fome ou sentindo algum desconforto natural para um bebê, passando o resto do dia quieta e observando as coisas ao seu redor. Cláudia também era muito religiosa, já que ela cresceu em um lar evangélico e seu pai e avô de Areli, Renê Rueso, era pastor na Igreja Evangélica Apostolados e Profeta. Tudo de fato demonstrava de início que a família era extremamente normal e nada desabonava as condutas de seus membros, até que as coisas mudaram na madrugada de 23 de setembro de 2021, quando Areli acordou durante a noite gritando e chorando inconsolavelmente enquanto Cláudia tentava fazê-la parar de chorar e ela não conseguia. Ela resolveu ligar para seu irmão, Renê Eron Hernandes Júnior. Renê, eu preciso de ajuda. A menina está histérica e não para de chorar. Preciso que você venha orar por ela. Então, às 20 horas da noite do dia seguinte, 24 de setembro, o departamento de polícia de San José recebeu uma ligação de Cláudia. Alô, estou muito preocupada, pois minha filha de apenas 3 anos não está reagindo. Eu preciso de socorro médico. Imediatamente, os policiais foram até o local, junto com uma equipe de socorristas. E quando chegaram lá, tratava-se de uma igreja, a mesma a qual o pai de Cláudia era pastor. Ao adentrar o estabelecimento, os socorristas foram direcionados para os fundos da igreja, onde encontraram Areli deitada no chão. Naquele mesmo momento, foi constatada que ela já estava sem vida, mas mesmo assim, os socorristas iniciaram as manobras de RCP. E Areli foi transportada para o hospital Valley Medical Center, onde foi oficializado o óbito. E com isso, se deu início a uma investigação sobre a causa da morte. Da hora que a polícia recebeu a ligação, até a hora que ela foi declarada sem vida, foram apenas 45 minutos. Os agentes policiais perceberam que não era normal uma criança comum e cheia de energia simplesmente parar de respirar. Então, eles rapidamente dividiram todas as pessoas que estavam no local e passaram a entrevistá-los. Na igreja, haviam três adultos responsáveis no local quando Areli perdeu a vida. Estes eram Cláudia, a mãe de 25 anos, René Aaron Jr., de 19 anos, o tio de Areli e René Hernandes, de 59 anos, o avô de Areli. E após uma breve entrevista, os investigadores descobriram algo inimaginável e fora do comum. Segundo o depoimento dos três envolvidos, eles acreditavam que Areli estava possuída por um demônio. É isso mesmo que você ouviu. Cláudia afirmou que após não conseguir acalmar a filha e nem encontrar a causa dos gritos e choros de Areli, ela ligou para o irmão e ajudá-la e afirmou que acreditava fortemente que sua filha estava possuída. René Jr., então, foi para a casa da irmã e no quarto da sobrinha, ele teria feito orações, mas nada parecia funcionar. E a menina continuou gritando e chorando. Isso teria durado a noite toda, até que na manhã do dia seguinte, em 24 de setembro, por volta das seis horas, Cláudia e René colocaram a pequena Areli dentro do carro e dirigiram até a igreja, que era conduzida por seu pai. Ao chegarem ao local, eles colocaram a menina deitada em um altar e ali eles teriam iniciado uma sessão de exorcismo, a fim de livrá-la dos demônios. Cerca de uma hora depois, o pai deles, o pastor René, chegou ao local para ajudar os filhos com o exorcismo. E durante várias horas seguidas, eles continuaram com o ritual idealizado por eles, que consistia em apertar Areli e fazê-la vomitar para expulsar o ser maligno que, segundo eles, estava dentro dela. Cláudia ainda descreveu que, por várias vezes, a menina adormecia enquanto ela empurrava a garganta da filha. Mas a realidade, gente, é que ela, na verdade, estava desmaiando por falta de ar. Basicamente, a dinâmica funcionava assim. Um deles segurava as pernas, o outro segurava os braços, enquanto o terceiro fazia Areli tentar expelir. E esse ritual se repetiu por horas, onde os três se revezavam. Os três também afirmaram em depoimento que o demônio teria se manifestado, pois Areli teria batido neles, arranhando e mordendo eles enquanto eles praticavam o ritual. Mas, gente, não precisa ser muito esperto para saber que, na verdade, Areli, mesmo sendo muito menor que eles, estava apenas tentando lutar por sua vida. Eles também apertavam o tórax dela e a barriga com o intuito de espremer o demônio do corpo. Depois de várias horas tentando fazer Areli vomitar, ela finalmente teria feito. O vômito tinha saído com uma coloração roxa, segundo eles. O que foi entendido pelos investigadores, que era, na verdade, sangue, né? Por volta das 17 horas, após mais de 10 horas que tudo começou, o tio René Júnior teria se ajoelhado ao lado de Areli e colocado suas mãos no peito dela, aplicando uma pressão enorme do peso de seu corpo sobre ela, por cerca de 10 minutos, enquanto todos oravam de olhos fechados. Quando eles abriram os olhos, Areli já não respirava mais, ou seja, ela já estava sem vida, mas os três nem ao menos tentaram reanimá-la ou ligar para pedir socorro. Eles só ligaram para a polícia mais de duas horas depois, avisando que Areli não reagia. E nenhum deles teria detalhado exatamente o que ficaram fazendo nessas duas horas. Agora, olhem só, mesmo após essa confissão, a polícia não prendeu os três, que ficaram soltos enquanto as investigações eram conduzidas. Cláudia, então, fez um funeral todo rosa com o tema de princesas da Disney para a filha. O fato do pastor e de seus dois filhos nunca terem negado o motivo da morte de Areli, isso acabou repercutindo em toda a comunidade, causando revolta na população, principalmente em quem conhecia Areli. René, o avô, inclusive declarou em uma entrevista. Se você ler a Bíblia, verá que Jesus expulsa demônios e torna as pessoas doentes e insaudáveis novamente. Não é quando eu quero fazer, é quando Deus, na vontade dele, quer curar a pessoa. O pregador é como um instrumento de Deus. O que fizemos foi o que Deus quis. Como se tudo isso não fosse revoltante o suficiente, Cláudia, logo após a partida da menina, não parecia ser uma mãe lutada, que acabou de perder a filha. Muito pelo contrário, ela passou a andar feliz e sorridente e falar abertamente sobre todo o sofrimento que infrigiu a filha. Mas aí, ainda não satisfeita com a atenção que estava ganhando, mesmo esta sendo a pior possível, Cláudia fez mais uma vez o inimaginável. Ela criou um canal no YouTube, onde ela passou a postar vários vídeos falando sobre Areli. E o mais estranho de tudo isso é que ela fazia os vídeos todos sorrindo e falando com as pessoas que elas deveriam parar de encher o saco, porque tudo isso aconteceu, porque tinha que acontecer, segundo ela. E ela estava feliz porque sua filha estava finalmente com Deus. Estou em paz, estou feliz. A razão pela qual sinto o que sinto é Deus. Se você não quer estar na minha vida, tudo bem. O único que eu preciso é de Deus. Em outro trecho, ela fala... Se você não estava lá quando ela faleceu e o que você quer pensar, não é válido. Uma coisa que não vou fazer é mentir sobre como ela faleceu. Inacreditavelmente, Cláudia ainda afirmou que ser mãe foi a melhor coisa que ela pôde experimentar na vida, pois Areli a dizia que a amava todos os dias. Enquanto isso, a polícia assistia tudo durante os próximos quatro meses, já que estes aguardavam um relatório médico completo do legista para pedir a prisão de Cláudia, seu pai e seu irmão. Segundo o departamento de polícia, a espera foi necessária, pois devido às circunstâncias, eles queriam ter provas suficientes para mantê-los presos. A necrópsia realizada concluiu que a causa oficial da morte era asfixia mecânica e sufocamento. Os laudos apontaram que Areli tinha lesões visíveis ao redor dos olhos, inúmeros hematomas pelo corpo, principalmente pelo pescoço, pulso e calcanhares. Ela também tinha vários ferimentos na língua e na boca. Na região do tórax e costas foram encontradas lesões profundas, além de hemorragia interna no coração, na horta, no pâncreas e nos intestinos. Areli foi vítima dos atos impensáveis por aproximadamente 12 horas seguidas, sendo privada de comida, água e desfalecendo e voltando à vida repetidamente. Seu estômago estava quase vazio, indicando que sua última refeição havia sido feita às 21 horas da noite anterior, e ela só havia bebido 170 miligramas de água nas últimas 24 horas. Cláudia foi presa no dia 31 de janeiro de 2022. No entanto, René Aaron, o tio, e René Hernandes, o avô, somente foram detidos quatro meses após, no dia 11 de maio de 2022. Após serem presos, os três tentaram mudar os seus depoimentos, afirmando que nunca apertaram o tórax e o abdômen de Areli, e que após verem que ela não estava respirando, eles tentaram fazer respiração boca a boca para ressuscitá-la. Os três enfrentaram uma audiência de instrução em agosto de 2021, no Tribunal de Justiça de San José, e a promotoria informou que irá buscar a pena máxima para os responsáveis, que pode variar de 25 anos, a prisão perpétua. Porém, até o momento, o caso ainda está em curso e ainda não foi julgado, e não foi divulgada nenhuma data de previsão para o julgamento, mas os três estão detidos sem fiança. Esse caso ficou conhecido principalmente pela forma absurda com que foi cometido, e ainda não há uma explicação clara sobre quais foram os motivos exatos deles terem se convencido que Areli estava possuída, o que provavelmente foi por puro fanatismo. Mas devido ao fato ser recente, e ainda não ter ocorrido o julgamento desses três seres, que eu nem ao menos consigo classificá-los, o que eu posso dizer aqui, gente, é que provavelmente a defesa virá com aquela argumentação de sempre, né? Adivinhem? Insanidade. Aquela velha tática de defesa para tentar defender o indefensável. Mas eu realmente espero que o tribunal do júri, nesse caso, não caia nessa tática tão batida, e viu, né? Pois não há justificativa que livre a responsabilidade de três adultos que deveriam proteger e amar a Areli, principalmente a mãe, o ser que deveria ser a maior protetora da filha, que deveria ter um instinto primitivo de proteção, e que não satisfeita, ainda posteriormente deixou registrado a sua felicidade. Em um de seus vídeos, ela diz o seguinte... É tipo, qual é o sentido, sabe? Eu só vou me colocar para baixo quando não tiver sentido eu fazer isso, sabe? Não posso mudar a situação. Até as últimas informações fornecidas pela mídia em agosto de 2022, Cláudia ainda segue convencida de que o que fez era o certo. Depois disso, eu vou terminar essa história de hoje com uma frase célebre do mestre Ariano Suassuna. Abre aspas. O fanatismo e a inteligência nunca moram na mesma casa. Fecha aspas. Fica essa frase aí para a gente refletir. É isso, meus amores. Esse foi o caso sinistro de hoje, bem sinistro, por sinal. Eu quero saber o que vocês acham de tudo isso nos comentários, e deixar claro para vocês que eu vou atualizar vocês assim que sair o julgamento, como eu sempre faço na comunidade aqui do canal. Quem não estiver vendo a comunidade, eu deixo a dica para dar uma olhada lá de vez em quando, porque eu sempre atualizo sobre o que aconteceu com o caso tal, se teve julgamento, se não teve. Então, com esse caso, não vai ser diferente. Fica aqui toda a minha gratidão a quem ficou até aqui. E eu peço para a gente deixar nos comentários um coraçãozinho para a Arely e emanar todas as energias positivas possíveis para esse anjo que se foi. Eu espero realmente que ela esteja em um lugar muito melhor que esse aqui, né? Porque, infelizmente, ela aprovou do pior da humanidade. Fica aqui, meu, muito obrigada. E até o próximo caso sinistro. E aí E aí E aí E aí